A Sorvetes Guri, presente em Humoarama há mais de 50 anos, busca sempre estar inovando em seus produtos, em seu sistema organizacional e também na qualidade da linha de produção. Com um portfólio de mais de 150 produtos, a marca está presente em vários estados do Brasil e busca sempre mais. Miguel Fuentes Romero Neto é o atual diretor da marca e também presidente da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Humoarama, a ASIL. Enxergando a importância do fomento de eventos locais, Miguel promove durante esta semana o Guri Experience, um evento de três dias voltado para os lojistas da marca e também colaboradores espalhados por mais de oito estados do país. Eu acredito que o Humoarama pode e deve se transformar num polo de turismo de eventos. Pensando nisso, nós temos todo ano as nossas convenções dos nossos vendedores, a nível Brasil, que vêm para cá, nessa data. E esse ano nós quisemos fazer um negócio diferente. Estamos trazendo todos os nossos lojistas de vários estados para o Humoarama. Estamos trazendo todos os nossos vendedores da Guri para o Humoarama. É um evento para quase 200 pessoas e que movimenta a economia local. O motivo nosso da Guri, além de trazer pessoas de fora a conhecer a nossa cidade, conhecer a nossa estrutura, alguns conhecem, outros não, é também fomentar a nossa cidade, fomentar a economia local. Então, realmente vai ser um evento magnífico. Eu acredito que nós, empresários da comunidade empresarial, temos que fomentar esse tipo de evento, porque, afinal de contas, movimenta toda a comunidade, desde um pequeno prestador de serviço até alguém de um buffet, enfim, do som e tudo mais. Então, vai ser um evento incrível, onde nós vamos receber pessoas do Brasil todo, nessa data de hoje, amanhã e quinta-feira em Humoarama. A fábrica, que hoje emprega cerca de 250 funcionários em Humoarama, conta com aproximadamente 10 mil metros quadrados e trabalha a todo vapor diariamente. Cerca de 140 mil picolés e 40 mil potes de sorvete são produzidos por dia. Os turistas que participarão do evento poderão acompanhar de pertinho todo o processo de produção e entender o porquê da Sorvete Esguri ter um padrão de qualidade elevadíssimo. É algo assim que eu aprendi desde o início da minha gestão da empresa, que a gente não discute, a gente se aplica. Qualidade e saudabilidade são duas coisas que a gente não discute aqui na Guri, a gente aplica. Então, tudo é tomado muito cuidado, desde um chocolate, um bom leite, uma boa popa de fruta, enfim. Nós temos hoje, dentro do Brasil e no mundo, o que existe melhor de fornecedores. Tudo que a gente consome aqui é das empresas, pode ser uma empresa simples, muito simples. Como nós temos lá no interior de São Paulo, uma empresa que nos manda a pasta de amendoim, que é uma empresa pequena, mas ela tem um padrão de qualidade no nível da Guri. O pessoal que vai participar do evento vai ver de pertinho aqui com os próprios olhos, vai poder participar aqui da linha de produção e ver de perto como é que funciona. Exatamente, eles vão ter o privilégio de visitar, conhecer, degustar sorvete aqui na linha. Enfim, eles vão ter hoje uma tarde aqui incrível para alguns. É o slogan do nosso evento, que vai ser uma experiência mesmo. Nós queremos provocar uma experiência, porque quando você vive uma experiência diferente, você toma sentidos diferentes na vida. Então, esse é o nosso propósito. Então, eles vão ter aqui hoje uma tarde incrível, que eu tenho certeza que o resultado vai ser alcançado. Aqui, neste setor da produção, nós estamos sem o uso de uniformes e EPIs, porque neste momento a produção está parada. O pessoal está se preparando para receber os participantes do evento, que terá início no período da tarde. Para este evento, promovidos pela marca Guri, várias empresas locais estão presentes, como hotéis, bares, restaurantes, prestadores de serviço, entre outros. Tudo com o intuito de movimentar o setor empresarial e turístico da cidade. Legenda Adriana Zanotto